O Vitor pudesse ficar ali com a taça e ele não larga a taça de jeito nenhum. Fica com ela de um lado para outro. Você pode rever, portanto, os gols da campanha vitoriosa do Cruzeiro no título de 1997. Guilherme Mendes e César Augusto continuam no campo absolutamente à vontade. Minas Gerais acompanha a festa azul e branca do Cruzeiro. Já já o Guilherme e o César lá no campo, na tentativa de ouvir mais alguém do Cruzeiro. Neste momento de festa, assim que vocês quiserem. Que difícil, eles estão saindo lá e não chega o cabo lá, Galvão. Tá certo, muito bem. Não tem o menor problema. O César ali tentando se aproximar, os jogadores do Cruzeiro vão saindo, vão deixando o campo. Então a gente vai chegando ao final da nossa transmissão. Porque a festa agora deixa o Mineirão, ganha as ruas de Belo Horizonte.